E aí, como você fazia pra saber quem que era os mitos do Sebrae? Você contratou uma pessoa de lá e essa pessoa contava pra você? É, eu tinha alguns... Eu não sei, eu sempre... Isso foi uma coisa que eu tenho habilidade, ver os caras é bom. Eu sempre acertei muito, ver uns caras e falaram, esse cara aí é bom. Pode dar... Mas tem que entrar na sala com o cara, né? É, tem que entrar na sala e eu normalmente gostava de fazer isso. Até hoje eu faço. Dá um desafio muito absurdo e ver até onde o cara ia. Então, o Rafael foi esse. Faz um cu de 30 horas no final de semana. 30 horas no final de semana. Ah, isso foi antes de contratar? Não, foi... Ele entrou, mas aí pra ele começar a pegar coisa de aquisição. Ah, entendi. É, até ele estudou isso. Primeiro ele foi pra vendas. Era... Não, era suporte, mas depois ele mudou pra vendas. Que era uma coisa também que ele... Foi um menino que, tipo, ele não tinha o perfil de vendas na época, né? Era igual eu, falava muito acelerado, tinha uma voz de criança, que ele era 15 anos mesmo. Mas ele começou a arrebentar em vendas. Tipo assim, tudo que eu punha ele, ele voava. Você também fez vendas, né, Loisão? Também bem novo. É, minha carreira foi isso aí, mano. Então, assim, teve algumas pessoas no bag que surgiram assim. Tem o Guia Velar, que depois também foi pra aquisição, que você conheceu o Forte. Nossa, esse aí é rolado mesmo. Tinha um cara de... Shape, o cara? Shape, o cara? Shape, o cara. Eu peguei, tipo, um cara que focava em banco, em problema de banco. Eu coloquei ele em retenção. Aí começou a diminuir metade da pessoa que cancelava, já não pedia pra sair mais. Conversava com o Gustavo, com o time dele, já tirava. E retenção, você diz assim, o cara, quando ia cancelar, caiu numa companhia dele. E aí ele... E ele trazia o cara, mas que o cara... Mano, ele recuperava 50% das vendas que saíam. É, que pedia pra sair. É, mesmo. Que maneiro, cara. Até hoje a gente tem isso no bag. O que que ele fazia de segredo? Tinha alguma estratégia clara, assim, alguma... Existe. Primeiro é você perguntar por que... Tipo assim, basicamente por que que a gente prometeu que fez ele meio que desistir. E muitas vezes é coisa boba. Ah, não vi tal coisa. A gente... O PME tem isso, mano. Os caras cancelam às vezes por, sei lá. Cara, acontece direto com a gente. O cara cancela, assim, só porque ele não entendeu direito, tá ligado? Então, às vezes o cara fala não, não tem cancelando por causa que não tem isso. Não tem. Tá aqui, ó. Entendeu? E como o produto não era tão intuitivo, acontecia muito isso. Então, às vezes era conversar com o cliente e ajudar. Cara, isso era só quando a pessoa, de fato, clicava pra cancelar ou, sei lá, quando o cartão recusava? Também. Também a gente fazia com o cartão recusado. A gente bolou um esquema desse também. Era um cara pós-venda ali pra cuidar do churn ali, das galera que tá dando problema, né? Nem só... A gente tinha pós-venda também, que a gente ligava pra todo... Põe um cara pra ficar ligando pra todo mundo pra dar oi e tipo, enviar um tutorial, os tutoriais. E como o produto era simples, isso matava muita gente. Mas ele era o pós-pedido de cancelamento. Interessante. Era um negócio que uma startup de BH, sei lá, inventou isso. E a gente viu que dava hiper certo. Ela falou, vamos tentar no BH. E dava certo. Então a gente tem algumas coisas que não são tradicionais. E isso foi uma das coisas também. Então... Quer dizer, isso é um negócio que eu acho mais da hora de vocês, cara. Que vocês, tipo, porra... Todas as startups ficam nesse mundinho da startup e acham que, cara, os startups são os caras que mais manjam. Eu peguei muita coisa de lugar aleatório. Aleatório. Por exemplo, que vocês fizeram algum negócio de infoproduto, é um negócio que, coincidentemente, a gente fazia também, né? Por isso que a gente, pô, ficou muito bom sobre essa parada. Falei, mano, achei um maluco que também vende pra PME e também fica querendo fazer os bagulhos de infoproduteiro, tá ligado? Eu vendi igual o curso, né? O PEC sempre foi isso. Porque eu tenho essa tese que... A página nossa tinha cara de curso. Cara de infoproduto mesmo, assim. A minha tese, cara, é que basicamente é assim. O infoprodutor, ele é muito melhor de marketing e vendas do que o startup topeiro. Por quê? O startup topeiro, ele tem que, cara, levantar grana, ele tem que contratar um monte de gente, ele tem que, pô, fazer todas essas partes do business, tá ligado? Tem que fazer produto, tem que ficar fazendo um monte de coisa. O infoprodutor, ele vende a parada, grava e é isso, tá ligado? Ele tem que ficar bom de distribuir, né? E tem um negócio também. Infoprodutor, inclusive, é um negócio que direto hoje eles me chamam pra perguntar e tal. Os caras não entendem nada de investimento. Você não vê um cara que investiu 10% no Eric Rocha. Exato. O cara tem que fazer esse... Irmão, errou o lançamento, vai ter que tirar dinheiro de outro lugar e... Vai ter que dar um jeito, né, cara? Não tem, entendeu? O dinheiro, o dinheiro, tanto que eles antecipam, né? A Hotmart tinha aquele todo esquema lá de como que faz, que é outra dificuldade do cara. Ah, interessante, mas... Por isso que a Hotmart, tipo, antecipa tudo automático já e cobra uma taxa muito maior e a galera acha maneiro. Pra mim é uma loucura a taxa da Hotmart. Loucura, loucura. A gente vendia pela Hotmart. A gente vendia pela Hotmart. Pagava uma taxa absurda. Era, a gente ficou uns dois anos pagando a taxa da Hotmart. Mas tinha afiliado, alguma parada assim? Que pelo menos justificava. Tinha também. Aí eu... Foi um canal que eu desenvolvi. Aí eu fui talvez o primeiro cara do Brasil de e-commerce a sair fechando com influência como afiliado. O Alfredo fala que ele fez primeiro que eu. Mas eu, assim, dos principais, eu chamei todos na época. E aí eu fui fazendo por comissão e tal. E como que você estruturou essa comissão? Sempre que você fez essa parada, nunca tive... Não é coragem, mas nunca soube fazer. O cara falou, ó, vou vender 20% seu, beleza? Beleza. Mas você dava 20% só do primeiro mês, de todos os meses? De pra sempre. O Tcherny era alto também, né? Então, não durava muito mesmo, né? É, a média, né? Eu acho que, às vezes, o pessoal tem muita preocupação com o longo prazo, quando você tem que pensar no curto prazo. No curto, médio prazo, né? Então, assim, o bag, a retenção média não era boa. Tinha gente que ficava muito tempo, mas, assim, era volume. A gente virou um negócio de volume. Tipo, com o primeiro ano, eu já tava colocando, sei lá, 500 lojas a mês. Tem muita plataforma relativamente grande que não põe isso naquela época, entendeu? E também tem muita gente no mercado, né, de vocês. Então, daria pra, dava pra crescer em volume também, mesmo que a reprodução ainda não fosse tão ótima. É, 2017 a gente fala isso. Mas a dúvida que eu ia te tirar também sobre a parada dos afiliados, mano, é que, tipo assim, como é que você conseguia traquear qual afiliado que veio? Aí a Hotmart fazia. Era a Hotmart, né? Por isso que você usava ele, só pra poder ter o traqueamento bem feito. E aí a gente usava eles, e eu foquei em pegar, na época, pessoas que estavam no YouTube. Até hoje tem afiliado? Tem, é grande. E é um volume bom? É, hoje, inclusive, eu te contei a estratégia, a gente tá fazendo nova, nos afiliados lá da Hotmart e eu quisesse começar a ter isso aí. Ah, não, esses a gente não usava, não. Eu criava afiliados que eram pessoas que tinham curso. E cadastrava com o seu produto, né? Eu tentei com afiliado também, só que afiliado é um cara que você tem que tomar cuidado, porque às vezes o cara anunciava o seu próprio nome, sabe? No Google Term Bag. Aí não faz sentido você pagar pra esse cara. O cara tinha que trazer novos clientes, não um cara que tá pesquisando isso no Google. Que tá competindo contigo ali no Google, né? Então eu percebi que esses caras não eram legais. Mas o cara pode rodar uma campanha no Facebook lá com os anúncios que ele gravou e... Pode. Só que aí, como meu ROI nunca foi tão alto, porque eu olhava muito ROI a curto prazo, anual. Entendi. Então, pro cara, 20% não fazia tanto sentido, entendeu? É, porque o cara tem a opção de vender um curso de 3, 4 mil. É. Então, assim, a gente chegou a pensar em Russell Brothers um funil inteiro, que o cara ganhava 100% do primeiro curso e por aí vai, mas nunca foi foco. Sim.